Familiares e amigos de Ulisses Guimarães participaram da homenagem feita pela Câmara dos Deputados. Ulisses comandou a casa durante a Constituinte de 1988 e completaria 100 anos nesta quinta-feira. O secretário Moreira Franco, integrante do governo, participou da sessão. O doutor Ulisses foi um brasileiro que combateu politicamente, sem violência, sem matar ninguém, conseguiu um fato importantíssimo, que é derrubar uma ditadura militar na América do Sul pela política. Em homenagem ao centenário de nascimento do ex-deputado Ulisses Guimarães, o presidente Michel Temer escreveu um artigo para o jornal O Globo. Temer ressalta a importância do político para a consolidação da democracia brasileira. Para Temer, a atuação notável do deputado na elaboração da Constituição de 1988 vai ser sempre relembrada.